Pode ser assim? Nós vamos fazer assim. Eu vou pedir para você voltar lá na primeira parte. Itapetininga, território e perversidade. Estou trazendo essa perspectiva da perversidade. Primeiro, eu sou da geografia também, né? Sou formado em geografia. No dia 17, agora, eu defendo o mestrado. O meu mestrado é conflitos ambientais, socioambientais. Uma outra oportunidade também, a gente pode estar falando sobre isso. Mas é muito interessante, quando a gente vai pensar o território, nós pensarmos de... Às vezes, a gente vai pensar... Alagou, tinha um problema que alagava aqui embaixo, na Vila Santana, né? Se perguntarem o pessoal mais velho. E sempre todo mundo sabe essa história. Não é... A gente acredita... Eu trabalho dentro de uma perspectiva da perversidade, de como foi feita a ocupação desse local, como que se deixaram a ocupação desses locais. E depois, como ao longo dos anos, como eles consertam esses locais, ou eles fazem os ajustes nesses locais, e esses locais, eles acabam sendo ocupados aí por outras pessoas. Mas eu vou começar falando com vocês. Pode passar. Se a gente vai falar de território, eu vou conceituar primeiro a minha ideia de espaço. A ideia que eu trabalho com espaço, que é a ideia do professor Milton Santos. Ele vai dizer que o espaço deve ser considerado como uma totalidade. A exemplo da própria sociedade que lhe dá vida. O espaço deve ser considerado como conjunto de funções e formas que se apresentam por processos do passado e do presente. O espaço se define como conjunto de formas representativas de relações sociais do passado e do presente por uma estrutura representada por relações sociais que se manifestam através de processos e funções. Vamos lá. Quando eu estou falando da questão do território, a gente pensar... Eu estou falando de uma... Sempre com... Nessa perspectiva que eu estou discutindo, estou trabalhando com vocês, Eu estou falando do espaço geográfico em uma perspectiva maior. A gente está pensando em uma amplitude Pensando em uma amplitude quando nós estamos pensando como se dá as diversas ocupações. Seja as ocupações feitas pelo homem, pelas relações antrópicas, mas também como as relações naturais. Pode passar. Então, pensando no espaço e território, qual que seria a diferença? Estou falando... Como o tempo é curto, eu estou trazendo de forma sintética. Quando a gente está falando do território, a gente está falando de uma porção menor do espaço geográfico. Mas nós estamos falando... E nós vamos ter que pensar como que essa porção menor do espaço, ele retrata essa totalidade. E eu parto do princípio que o território, em primeiríssimo lugar, ele está ligado ao poder. Então, toda vez que a gente está falando do território, a gente está falando das relações de poder que existem no território. Se existem as relações entre os sujeitos, existem relações de poder. Se existem relações de poder, existem conflitos. Então, o território... Mas isso não quer dizer, porém, que a cultura, o simbolismo, as teias, significados e identidades. O mesmo é a economia. Os processos de produção e circulação não sejam relevantes ou não estejam contemplados ao se lidar com o conceito do território. Por que eu falo isso? Porque... Pode passar até o próximo slide, para ficar mais fácil. Geralmente, quando a gente pensa na questão do território também, existe uma questão só da demarcação física. Ah, o território de Tapetininga. O território de Tapetininga começa lá, para os lados do Morro do Alto, atravessou o Morro do Alto, ele vai ali para os lados ali de uma forma sintética, mas vai ali para o lado de Angatubo e tal, Gramadinho, acho que é, se não me falha a memória, o último distrito. Pensar o território é, além de nós pensarmos da forma positivista que traz os limites para esse território. Então, quando a gente está falando do território, eu estou falando de uma questão das relações de pertencimento. Quando eu estou falando do território, eu estou falando das relações sociais e estou falando da legitimidade. E, por último, que eu trabalho com essa hipótese do poder no território, porque um território é sempre conquistado. Um território, por mais, vamos supor, existem exemplos, claro, clássicos de territórios dados, mas por trás, sempre houve essa questão do território a partir da conquista. e uma conquista na disputa entre os diversos sujeitos. Pode passar. O território não deve ser reduzido apenas a escalas, ou apenas como demarcação física. Nós temos que pensar o território, o que ele é constituído e o que ele é desconstituído. Então, mais para frente, a gente vai voltar a falar sobre essa questão da desconstituição e da constituição do território. E, a gente pensando nessa questão do território com o espaço, eles estão sempre relacionados. Nessa escala de olhar maior que nós estamos falando do território, desculpa, do espaço, uma escala menor quando nós estamos falando do território, é relacionado ao cotidiano, é aquilo que nós vemos de forma, ou sentimos, de forma mais próxima. Quando a gente está falando da questão do espaço, a gente amplia a questão da escala, eu posso ter uma noção muito maior do território de Itapetininga ou quando aumenta essa escala, eu vou pensar no estado de São Paulo. ou também, ainda trazendo uma questão mais próxima, eu sei muito mais sobre a questão do meu bairro, que é aqui atrás, onde vocês estão de frente para mim, que é o Jardim Santinês, do que da Nova Itapetininga. Então, essa relação de proximidade, ela é mais próxima. Ainda, enquanto ele arruma ali, tem uma outra questão relacionada que eu acho bacana nós pensarmos, quando nós estamos falando em território, é a questão de como que se dá as ocupações nesses territórios. Como que se dá, ou como que se dá também, mais para frente, eu vou falar sobre isso, mas eu vou adiantar, que é a desterritorialização. A desterritorialização está ligada a um processo também perverso, no qual aqueles que constituíram o território, eles acabam perdendo esse território, e pode haver um processo futuro de reterritorialização, que seria a reconquista desses territórios. Há um termo muito interessante também, eu acho que vocês já ouviram falar, quando a gente fala, o professor Rogério Raizberto, ele fala muito sobre a questão das multiterritorialidades, o que seriam essas multiterritorialidades. Vamos pegar o exemplo da Praça Peixoto Gomide, ela tem de dia, são alguns grupos que frequentam, à noite, tem um outro pessoal que frequenta, nas quintas e domingos, são outras pessoas que frequentam esse espaço. Então, a multiterritorialidade, ela permite que um recorte menor do espaço, ele seja, só me mais para cá por causa da luz, ele seja apropriado por outras pessoas, sendo que esse território é o que hoje está acontecendo muitas vezes, a gente vê um problema aqui atrás, que é relacionado à Casa Raiz, a gente vê diversas pessoas quando vão criticar os moradores de rua, mas é muito legal quando a gente estuda os moradores de rua na geografia que a gente percebe como eles são territorialistas. Os moradores de rua aqui da região central, não são os mesmos moradores de rua que ficam lá próximo à rodoviária, os moradores de rua aqui da região central, eles têm como a sua base, vamos dizer assim, aqui a Casa Raiz, lá não, e quando a gente vê por parte da sociedade, tem um certo preconceito quando eles querem tirar esses moradores de rua aqui da região central, mas aqui é onde acontece, é onde está o dinheiro, é onde eles vão conseguir com mais facilidade um prato de comida, onde que eles vão conseguir com mais facilidade uma roupa, enfim. Então, quando a gente também pensar na questão do território, a gente tem que colocar um plural, territórios. Pode passar? E aí, eu vou trazer um outro conceito bem bacana quando a gente está pensando nessa questão, que são a territorialidade. A territorialidade pode ser definida como um conjunto de relações que se originam no sistema tridimensional. Sociedade, espaço, tempo, em vias e atingir a maior autonomia possível, combatível com os recursos do sistema. Essa imagem aqui é muito bacana que eu coloquei, que é a imagem ali da nossa feira municipal, que ela tem uma questão da territorialidade muito interessante, porque, historicamente, essa feira, ela existe ali e quantos tipos de relações culturais, quantos tipos de relações econômicas e outros tipos de relações ocorreram devido a ela. Quando a gente está pensando na questão do espaço, a feira se limita a esse quadrado ali, do Fórum Velho, até lá embaixo, lá na frente do Venâncio, que é, eu não sei o nome daquela praça, me perdoe, mas é uma relação muito grande de fluxo e há quem diga que era maior essa feira e como que também a partir dessas territorialidades a feira ainda se reinventa e como dentro da própria feira os espaços também eles acabam se confundindo e se completando. Por exemplo, aqui na parte de baixo, na frente do Comenta, onde a gente vê o pessoal vendendo galinha, vendendo até cabra, esses gente passou lá, ficou com dó, mas faz parte de outro tipo de cultura, não é isso que a gente vai discutir, mas é para que a gente pense como dentro do território também pode ter vários territórios e como que essa territorialidade pode passar? Essa territorialidade ela está ligada também à cultura, ela está ligada à história, mas principalmente ao poder. O poder no sentido de que, não sei se vocês se recordam, mas isso é uma pauta constante aí no cotidiano de Tapetininga, que é tirar a feira de quinta-feira, né? E olha como que os feirantes eles se organizam, né? Para que não saia essa feira de quinta. Se eu for pensar pela minha razão, né? Com o crescimento urbano de Tapetininga, eu tenho certeza que não é só a feira que ela vai atrapalhar, a gente estava agora há pouco conversando, né? Sobre o barulho que tem aqui, o fluxo que tem aqui, né? Mas essas pessoas, como elas têm essa relação de pertencimento, elas vão lutar e quando você tem essa relação de pertencimento, você desenvolve ou você adquire de uma certa forma o poder. E o poder coletivo, né? A gente infelizmente não usa isso, mas nesse exemplo a gente vê que o poder coletivo, ele se sobrepõe a alguma vontade individual de um prefeito, de um secretário, aliás, nenhum prefeito vai entrar nessa briga e falar assim, não, não, eu sou a favor de tirar a feira de quinta, porque ali, quantos votos ele já vai perder? Então, esse poder, ele é simbólico, esse poder é concreto, ele é concreto no sentido que ele não deixa que a feira saia. Pode ser, claro, né? depois eu vou falar um pouco sobre a territorialização, pode ser que perca isso. Geralmente a gente vê isso, a força neoliberal trabalha nessa questão, ela exausta tanto, né? Ela exausta tanto que as pessoas, uma hora, elas não vão ter força e elas acabam perdendo essa força, essa energia para permanecer nesse território e esse território ele se transforma. Então, alguém sabe essa foto aqui aonde que é? Aonde que é? Isso, e o que que era ali? É, eu vou voltar a falar, tinha uma coisa que sofria muito preconceito aí, mas vamos passar, eu vou voltar a falar disso aí para a gente tentar alincar e daí eu passar para eles. Então, quando a gente está falando da territorialidade, nós estamos falando das ações humanas que ajudam e contribuem para definir o território. Essas relações, como eu disse, elas podem ser simétricas e podem ser assimétricas e elas vão atender a multidimensão do vivido. O que que é a multidimensão do vivido? Eu morei aqui na Rua de Cima há muito tempo, a relação, ainda nesse exemplo da feira, eu tinha uma relação muito próxima à feira do que os meus colegas e amigos, por exemplo, que moravam na Vila, eu me coloco aqui na Vila Rosa, eu morava na rua ali, eu sabia que de domingo, quando eu chegava, de sábado, eu chegava com ressaca, domingo, era caminhão passando e aquele barulho e eu tinha que ter que acordar, mas é algo que sabia, fazia parte do meu vivido. e quando eu saí daqui, parecia que me fazia falta esse barulho, esse barulho que tinha de domingo, me fazia falta, eu guardava o carro, antigamente, a casa da minha mãe não tem garagem, eu guardava ao lado da feira, e às vezes domingo que iria acordar, fazer alguma coisa cedo, tinha alguém que tinha parado o carro na garagem que a gente alugava ali e eu não conseguia sair de carro. Então, são todas essas relações, a multidimensão do vivido, ela está ligada às diversas formas que nós vivenciamos o território, que cada um de forma individual vive o território e como que de cada um a soma das partes ela vai contribuir para a formação do todo desse território. Pode passar? E aí, tem um outro conceito muito bacana que a gente vai pensar, que é essa questão da territorialização. territorialização e territorialidades, na geografia, a gente trabalha como desdobramentos do território. Em cada caso concreto, ao se examinarem os fatores por trás dos processos de territorialização, descobrimos, recuando no tempo, escavando o suficiente uma emaranhada de razões e motivações. Então, existe dentro da gente, quando a gente está falando em territorialização, motivações que nos levam a defender esse território, mas também há motivações que levam àqueles que não pertencem ao território e querem se apropriar desse território por algum motivo. Algum motivo tem ninguém que vai querer tomar o território do outro sem nenhum motivo. Então, a defesa de uma identidade pode estar associada a uma disputa por recursos de riquezas no presente e no passado. A cobiça material não é, de sua parte, descolável do simbolismo da cultura. Eu acho que, depois, a Thais vai mergulhar um pouco nessa questão de cultura, mas trazendo essa questão da cultura no território. Vamos pegar, quando a gente olha de Itapetininga, a gente vai falar qual que é o bairro do samba de Itapetininga? O bairro do samba de Itapetininga é a Vila Santana. Tem toda uma questão étnica por trás, tem toda uma questão estrutural, e sempre na história, eu estava pensando, esses dias até estava ouvindo um podcast e o cara falava não, essa história que dá linha para baixo, sempre foram áreas periféricas, não é uma realidade apenas nacional, brasileira. qualquer local, qualquer não, mas vamos dizer em grande parte dos locais do mundo, para baixo da linha, sempre foi a área dos marginalizados, no primeiro momento. Pode passar? Ah, aquela bandeira ali é do MST, foi quando teve o acampamento, quando eles montaram o acampamento Santa Maria da Conquista, que não deu certo, teve várias questões, e essa foto é muito simbólica, porque eu lembro que eu estava nesse dia, e tinham outros companheiros que estavam no dia, mas foi uma questão que mexeu muito comigo, e me trouxe também, me motivou a pensar essa questão do território, era interessante para mim pensar, poxa cara, o MST, os caras estão tomando terra, como é que vinha, os caras estão tomando terra, os camaradas me falaram, você viu o que, eu não tinha noção do que era, quando eu tive a oportunidade de conhecer, eu falei, bicho, isso é para mim, isso tem tudo a ver com o que eu acredito, a questão da justiça, a Thais vai falar da função social da terra, eu acho um pouco também, e dentro disso também, hoje estudando, até eu penso em escrever algo sobre isso, essas ocupações que o MST faz, está ligado muito a uma questão da territorialização, para dar essa função social da terra, não é muito a minha área, mas eu compreendo que essa função social da terra, ela pode ser também vista como a territorialização, pode passar? Então, a territorialização, ela tem uma outra questão, a remodelação, a remodelação, a gente vai falar mais adiante, eu vou dar aquele exemplo daquela foto que eu mostrei para vocês, que eu ainda não revelei onde que é, não sei se é surpresa, mas a territorialização, ela está ligada também à perversidade, ela está ligada à perversidade, eu coloquei território e perversidade, porque o território é perverso, as relações de conquista, como elas são dissimétricas, elas não, elas são perversas. A territorialização também, ela pode contribuir para a exclusão de um território. Vamos pensar num exemplo da exclusão do território, eu já vou usar, já. Nós temos aqui em Tapetininga a escola de samba aristocratas, tem mais de 66 anos aí de história e hoje a gente não pode tocar na Vila Santana. Então, por mais que as territorialidades, elas acontençam e estejam dentro desse contexto ali na nossa comunidade, a escola, que é uma das outras referências também que nós temos, ela não tem esse espaço e cada vez nós estamos sendo tirados. De lá, estamos subindo, já tocamos aqui, agora não tendo que tocar, mas isso já aconteceu também com os negros. Hoje em dia, você olha aí na Vila Santana, você anda e fala, ué, era o bairro da Negrada? Eu não vejo mais os pretos aí. Para onde foram? O que aconteceu? Tudo isso é sinônimo da territorialização. E também a territorialização, ela tem como dois objetivos, privar e dominar. A partir do momento que ela priva e domina, daí que ela faz esse processo de remodelação, esse processo de desterritorialização. Pode passar? Então, quando a gente está pensando a partir dessa remodelação, também eu peguei duas fotos, peguei uma foto de 1996, não sei se dá para vocês verem bem as diferenças que nós temos aqui da Vila Santana. são parecidas as fotos, mas olha que nesse processo de remodelação do território, e eu falei para vocês que eu não vejo mais negros ou poucos negros morando, estando na Vila Santana, nesse período não é um pouco mais, se a gente for pensar numa lógica simples, mais casas, teríamos que ter mais pessoas negras, mas só as pessoas brancas que acabam vindo morar na Vila Santana, para os simples fatos, Vila Santana hoje é um centro expandido, como em São Paulo a gente brinca com alguns bairros, então não é mais a periferia, ela deixa de ser periferia, a partir do momento que ela se transforma e ela deixa de ser periferia, mudam-se também as práticas humanas nesse território, e essa remodelação física, acho que ela nos ajuda um pouco a não compreender, mas a gente pensar de uma forma no qual o que que teria levado essas pessoas a saírem desse território. Como que a territorialização, ela, dessa forma perversa, ela acaba descartando as relações humanas, porque ainda muitos negros, alguns, seus pais estão aqui ainda, os pais de alguns deles estão na Vila Santana, como que você, quando você vai para outro bairro, você vai ter que criar, você vai construir novas relações, ou não. Eu, por exemplo, cresci aqui na Vila Santana, morei aqui do lado, então cresci aqui na Vila Santana, quando eu fui morar no, como é que chama o bairro que a gente morou? 4L. Eu vinha, saia da 4L e ia tomar cerveja no bar aqui, porque era ali onde estavam as pessoas, eu não conseguia ter essa relação de pertencimento que eu tinha com o bairro. Isso é muito, do ponto de vista simbólico, isso é muito voraz, né, é muito voraz. Hoje, esses novos bairros, esses territórios opacos que nós estamos vendo, quantos condomínios estão saindo aí nas bordas de Tapetininga, né? Esses dias, eu precisei pegar um Uber, e não tinha Uber. Eu falei, imaginei essas pessoas para vir diariamente nos centros. Então, pode passar. E aí, eu já estou chegando no fim, mas para falar desses desdobramentos do território, eu não sei se vocês sabem, esse espaço aqui é o antigo 13 de maio em Tapetininga. esse espaço é de 1911, ele foi, ele terminou essa construção em 1911, e nesse desdobramento, como eu falei nesse recorte do território, ele era, pensando numa forma menor da escala, era o ponto de encontro dos negros. Foi um dos primeiros clubes, foi o primeiro clube da cidade a ter uma biblioteca gratuita. e quando nós pensamos na questão da territorialidade, era ali que acontecia os famosos bailes afros que tinham, era ali que ocorria, por exemplo, eles chamavam de o negro e a negra mais bonita da cidade. Era um lugar respeitado no sentido do que ele respirava ou ele conseguia fazer com que determinados sujeitos, eles tivessem um local onde eles se sentissem mais à vontade e pudessem, a partir dali, dentro dessa questão das territorialidades, trocar questões, trocar ações sobre a sua negritude. Só que acontece todo um processo de desterritorialização desse espaço, no qual eu preciso entrar, na verdade, tenho uma certa dúvida, mas eu vou, então, é uma hipótese que eu parto, que é o seguinte, esse espaço, na primeira ata dele, havia falado se não houvesse diretoria em algum momento, esse espaço seria doado para a Igreja Católica. Esse espaço que aconteceu, houve num curto espaço de tempo, uma diretoria que não assumiu, por problemas de questões jurídicas, atas, toda essa burocracia que quem trabalha com, quer montar uma ONG, quer montar alguma coisa, sabe que é chato para caramba. e nessa uma semana, a antiga diretoria doou, eu soube nisso na quinta-feira, que doou para a Igreja Católica, não, minto, na quarta-feira, eu trabalhava em São Paulo, na sexta-feira, quando eu cheguei aqui, esse espaço estava no chão, com tudo que tinha dentro, diante de uma especulação imobiliária, imobiliária, ali, hoje, é, ao fundo, é, no local, no antigo lugar, né, do encontro da negritude de Tapetininga, esse lugar, acredite se quiser, ele virou um estacionamento, porque a própria Igreja, ao ela receber, eu nunca vi isso, eu estou lidando com o negócio do terreno lá, da minha mãe, lá faz três anos que eu estou lidando e falta papel e falta não sei o que, agora é um negócio muito mais antigo, conseguiram agilizar e conseguiram derrubar de uma certa forma onde desterritorializou esse local e os negros hoje perderam esse espaço, é um espaço que hoje, pensando do ponto de vista físico, não é possível mais reterritorializá-lo, né, porque isso ficou muito na memória, para finalizar, eu acho importante também, quando nós estamos falando de território, nós não podemos esquecer da memória, eu já estava conversando com a aluna, contei uma história para ela, ela falou assim para mim, mas aonde está escrito isso? eu peço que vocês, que eu sei que vocês são interessados, que estão aqui, conversam com os mais velhos, quando a gente vai pensar, esse ciclo de estudo é ótimo, na questão, que a gente pode estar trazendo esse conhecimento oral, né, e trazendo para a questão do território, como uma série de locais negros, indígenas, ou das minorias, ela foi desterritorializada na história, sei que vocês já ouviram falar do nossa, me escapou, do que fez a igreja lá do Rosário, o Mestre Florenço, Mestre Florenço, que fez a igreja do Rosário, ele fez o prédio, o teatro, que hoje é a maçonaria, tem uma casinha branca aqui, acho que nem para você eu já cantei isso, tem uma casinha branca que tem um grafite aqui, não sei se vocês entraram, ou vocês vão olhar a hora que vocês verem, e ali moravam as três Marias, moravam três Marias, elas ficavam sentadas, sentadas, elas ficaram na janela ali, uma ao lado da outra, e aí elas ganharam esse apelido das Três Marias, essas Três Marias, elas eram parentes do Mestre Florenço, um dos arrependimentos que eu não tive oportunidade de gravar, foi um depoimento dela que eu ia fazer, e ela acabou vindo a óbito, não deu, mas a gente sabe dessa história, esse terreno que tem aqui também dos frances, era um terreno também da comunidade negra que foi desterritorializado, vendia-se a preço, quer dizer, hoje, a especulação imobiliária traz outros valores aos terrenos, mas foi vendida a um valor ilusório, ou trocava-se por comida, você descendo ali, onde eu falei, da maçonaria ali, ali era conhecido como o Pelourinho Negro de Tapetininga, era ali que chegavam as sacarias, algumas coisas, que vinham pela Sorocabana, eu sei que vocês do coletivo fizeram esse trabalho da Sorocabana, até já conversei com o Igor também sobre isso, só que o que era distribuído na cidade, eles subiam ali, como se fossem os depósitos que tinham, e dali eram, iam para outras cidades, enfim, eram comercializados aqui no Itapetininga. Então, eu termino a minha apresentação, espero que vocês observem, quando a gente vai pensar essa questão do território, como que se dá essa relação de poder, primeiramente, as relações culturais do território, e quando isso é atacado, como a territorialização, ela acaba fazendo com que esses espaços se transformem a fórceps, de forma planejada, isso não é por acaso, de forma planejada. Então, quando a gente sempre olhar esses territórios, a gente pensar uma dimensão maior, não só como que a construção deles se deram no tempo, no espaço, como que a construção deles se deram a partir do momento econômico, qual a influência do rural, qual a influência da industrialização nesses espaços. Então, eu espero que vocês tenham entendido, a ideia era trazer um pouco essa discussão sobre território com vocês. Eu vou passar agora a Thais, a Thais agora vai trazer para vocês essa questão mais do rural aqui de Tapetininga. Obrigado. Depois, quem quiser perguntar, obrigado. Obrigado.